2x2 contra bote no extremo Estados Unidos e França contra Itália A gente esqueceu de cercar também o Rio, tinha que ter cercado o Rio lá pra eles não entrar Eu ia querer cercar eles, mas não deu tempo Entendo, seria um desafio maior Pena que ele não lhe trará a vitória Nossa, que demora pra matar Sim, fique prontos Ordem, marcas, avançando Muito bom Ordem, Hunter, Hunter Ordem, guarda Ordem, marcas, avançando Atenção Tem que mandar construir logo as torres? Não, não Ordem? Essas torres aqui você paga, 250 de madeira pra construir ela Tem que pagar? É Tem que pagar Atenção Ordem Ou Ordem Ou Ou Talvez eu conseguir me clarece aqui, que eu tenho tempo Melo Ordem Com o alto Ordem Boa Atenção Amor Ah 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 É É Ah On my way! Hella Lumberjack! O que são essas construções ali que tem ali na frente? A construção ali que tem... É... É um... Indígena? É, é indígena europeu. É como se fosse... É nativo, só que é nativo europeu. Eu vou defender meu lado aqui. Defende o teu aí. É... Preciso! Sim? Sim? Sim... Sim! 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 Hálo? Orders? On my way. Yeah, I'm on, yes. Hálo? Timaman, Timaman. Vítima, Jäger. Hálo? Orders? Berenice, Simaman. Ja, Jäger. Yeah, on my way. Yes, Hunter. Hunter. Hello, Hunter. Hunter. Order. I'll do it. Aufgabe? Richtig, wird's gemacht. Jäger. Jäger. Hello. Sim, senhor. Orders? I'll do it. Jega. 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 Jega até. Xero. Lambra. Lumb anarchista, Carpenter, Bill Carpenter, Miner, Orders, I'll do it. Hunter, yes, Miner, Miner, Miner. Hello? Vizcima Jäger. Bereit. Zimmermann, Händler. Orders, yes, hello, yes, yes, Orders, Orders. Caralho, mas a gente não consegue selecionar as vacas direito, hein? Enquanto. Hello? I'll do it. Orders, on my way, yes, I'll do it. Ai, Rick. Yes? On my way, Miner. Miner. E? Orders. Estão fechados, refei os, refei os, refei os. Estão fechados, refei os, refei os. Não vou andar nem as caras, porque quando dá as caras... Um soldadinho aqui só. Vai economizar essas outras vacas aí. Orders, Hunter. Lumberjack. Estão fechados. Sim, sim. Tem alguém tem alguém. Jäger, Jäger. Sagan, né? Eu acho que nesse mapa aqui ele já teria atacado se fosse no mapa com o ensino. É, esse mapa aqui eles vão atacar. Depende. Lá eles também atacaram porque eu fui atacar cedo, então... Sim, compreendido. O que é feito? Jäger, Jäger. Eu vou fazer uma cavalaria pra raidar, velho. Sim? Olá? Não, eu vou pegar! Jäger e vem! A Crivia, Crivia! Orders? Sim? Orders? Sim, eu sou? Minor? Sim, eu sou? Sim, eu sou? Sim, eu sou sou? Minor? Se inscreva no canal. Ah, já que eu esperei, eu espero mais. Acha que os engenheiros aventam armamentos tão avançados sem se explodirem em mil pedaços? É melhor entregá-los para mim, antes que alguém se machuque. Próxim, eu vou fazer. Já? Olá? Olá, meu rame. Olá? Ah! Eu vou fazer isso. Sim, eu vou agora. O que é o seu comando? Eu... Eu vou fazer isso. Eu vou agora. Eu vou fazer isso. Mas... Eu vou agora. Eu vou agora. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é o seu comando? Olá. O que é o seu comando? Eu estou pronto. Sim. O que é o seu comando? O que é o seu comando? O que é o seu comando? Eu vou agora. Eu vou agora. Vamos lá. O que é que eu vou agora? Estou pronto. Eu vou atacar. Não! É muito bom. Atenção! Olá! Você não precisava daquele posto comercial. Estou pronto. Estou pronto, o que é? Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Ah... Tem sovinte e dois aldeão até agora. Opa! Eu estou indo. Eu vou agora. Eu vou fazer isso. Só 20 berguedão? Acredite. Os nativos ficarão mais completos. Eu acho que vou trocar ouro por ele. Por carne. É. Ordem. Sim. Sim. Lumberjack. O que é o seu comando? O que é o seu comando? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é o seu comando? Eu vou pegando. Olhe. Eu voué. Yes, Hunter. Então, vamos ter que me estivesse aqui. Ok, eu vou Ver. Ataca! Não dá pra construir... Não dá pra construir a torre aqui? Como eu faço pra construir a torre? Sei lá, mano! Clica nela e constrói, mano! Clica nela e constrói, vai! Ah, tá... Foi pra ele! Quem sabe o cara de... Vem aqui! Que? 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 Eu tenho duas cartas, mano, que é o push. Isso aqui, isso aqui também. Fica a hora de choque, né? Chevaglet. Além de longo alcance contra corpo a corpo mortal, bom contra a galera pesada. Vamos Chevaglet aqui. Vamos ver o que eu posso puxar mais. Mandeira aqui. Mandeira aqui. Mandeira aqui. Mandeira aqui. Mandeira aqui. O que você está no topo? Mandeira aqui. 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 Enquanto eu vou para 4 O que é a novidade? Operator Right, yes. Orders? Hello, L-L-Lumberjack. Ih, chegou. Receba. Tem um Q aí pra ajudar. Toma. Caramba, eu doido. Não, tem um... Tem um... Cavaleiro aqui também. O que é a sua comandão? Sim, eu estou certo. Estou indo agora. Cadê o seu soldado? Aqui, porra. Estou indo agora. O que é a sua comandão? Ataque! O que é a sua comandão? Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou pronta. Estou atento. Estou indo agora. O que é a sua comandão? Estou pronta. 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 Ops, vamos lá. O que é? Tá, tá. Centro Urbano, um garoto aqui e uma coisa aqui. Não, já já vai ter Elden de graça? Eu não vou nem me incomodar. Eu não vou nem me incomodar. Olha! Hello, order on my way? I'll do it. Builder minor. É, minero. Quer ver? Olá! Na minha caminho! Sim, senhor! Opa, 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 opa. Ai, 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 droga! Onde que eu coloco o port aí? Que droga, mano. Ah! Onde que eu coloco o port aí? Ah, onde que eu coloco o port aí? Ah, onde que eu coloco o port aí? Ah, onde que você quiser, mano! Eu sou o cara. Os cabras tão pipocando em cima de nós aqui, fi. Acaba com o sapegando E agora aqui Eu ia mudar de era Estou aqui soldado Estou aqui O que é? Yes, sir! O que é o seu mando? I'm-I'm going now, to battle! O que é? I'm going now! Orders? Hallo? Ja, Jaega, Jaega, habita right! Cimamã, Cimamã, Jaega! I'm-what is your kind? I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm ready! What is your attack? Yes! Yes! I'm-to battle! Orders? Yes? I'm-I'm farmer! Hold your arms! I'm avoid! I'm going now. I'll attack! Yes, I'm-we'll- T Konsps! Orders, miners. Hello? Farmer! I'm ready. Two battles! What are you doing? I'm ready. Alright! What is your command? Where is that verse stopping a folks are attacking? Vem, filho do marco, vem. Olha aqui na minha cara, vá. Vem, armer. Vem, armer. Vem, armer. Vem, senhor. Vem, senhor. O que é o seu... Eu vou agora. Estou pronto. Vem, senhor. Tem cara aqui, ó. Se liga, se liga. O que é o seu comando? O que é o seu comando? O que é o seu comando? Attack! Yes, sir! Attack! Attack! Orders? Yes, I'm Hunter. Fell on my way. O que é o seu comando? 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 IITI! IITI! O que é o seu comando? Toth O que? Vamos lá. Destruiu. O que? O meu banqueiro, por favor. O que é o seu comandante? Eu vou fazer isso. O que é o seu comandante? Eu vou atacar. Ataca! Ataca! Eu vou atacar. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Orders. Eu vou atacar. Ataca! Eu vou atacar. O que é o seu comandante? Eu vou atacar. Se tiver como reconstruir, é o seu... O que é o seu comandante? Que você está preparado? O que é o seu comandante? De acordo. O que é o seu comandante? Não, não, não! Ataca! Ao atacar! O que é o seu... Ao atacar! O que é o seu comandante? Estou preparado. O que é o seu comandante? Estou pronto. Onde é que você está, irmão? Ela... Opa, opa! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Toa batal! Eu vou atacar! Eu vou atacar! Eu vou atacar! I'm going to attack. What is your command? To attack. Attack. To battle. I'm going to attack. I'm going to attack. What is your command? I'm attack. To battle. Hello. Yeah. Yeah? Hello? O que é o que é o que é? O que é o seu comandante? Estou pronto. O que está acontecendo agora? Considera a morte. Estou acontecendo agora. O amarelo aqui está... está semi-morto aqui. Ai, toma! Eu vou atacar. O que é o seu comandante? Eu vou atacar agora. Eu vou atacar agora. O que está atacando agora? Orders? Sim, senhor. O que está acontecendo agora? Sim, eu vou atacar. Orders? Eu vou atacar. Sim? Orders? Eu vou atacar agora. Estou pronto. Estou indo agora. Eu me distraio por um segundo para escolher a carta que eu tenho que jogar. Estou indo agora. Olá! Sim? Estou pronto. O que é o seu comandante? Eu vou atacar agora. Estou indo agora. Estou indo agora. Orders? Sim, senhor. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou nehme agora. Do me encherse também. Estou pronto. Bom dia... Estou pronto. Estou indo agora. Estou certo. Estou certo. Olá, ordem? Opa de era? Está terminando o mapa. Está terminando o mapa. Olá, ordem? Orders? Yes, sir. Yes. I'll yes. Yes? On my way. I'm ready. I'll do it right. I'll right. All right! I'm going now. All right! Yes? What is your command? Orders? Builder. Lumberjack. I'm ready. I'll right now. Consider it done. Yes? Or minor. Oi, oi. 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 Vai agora. Vai, vai, vai! Oi, oi. Ô, leg, desgraçante. Oi, leg, desgraçante. Pena que não posso avançar suas habilidades militares assim. Láguas minhas mãos. Aaaaaaaah. O que é o seu comando? O que é o seu comando? Má, má, Miner. O que é o seu comando? Eu ataca, o que é o seu comando? Yes, eu má Miner. I'm yes. I'm going now. I'm ready. O que é o seu comando? O que é o seu comando? Sitter it down. I'm going now. O que é o seu comando? Estou pronto, escrevo. Estou indo agora, eu quero ver esse garibaldi, estou pronto, escrevo, estou pronto. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Vem Frederico, eu vou agora. Oh Frederico, vem. Onde é você Frederico? Onde é você Frederico? Onde é você Frederico? É verdade. Onde é você Vi? Ir. Ataca! Um chico, não precisa mais. Eu vou ataca. Ataca, o que você quer? Orders? Olá. Orders? Lumberjacks, o que é o seu comando? Estou pronto. Eu vou ataca. Orders? O que é isso? Sim, 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 sim. Estou indo agora! Preciso de atirar! Agora, recua! Estou chegando! Sim? Lumberjack! Carpenter! Builder! Estou pronto! Recua! Muda sozinho! Estou pronto! Estou chegando agora! Estou pronto! 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 o 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